E boa noite, auditório! Boa noite, auditório! Boa noite, Brasil! Começando mais um Céu no Limite, aqui pela RedeTV! Quero dizer a você nesse sabadão de carnaval, bom samba aí, bom samba aí, bom samba aí! Olha aí, olha aí! Quem é que sabe samba aí? Deixa eu ver, quem é que sabe samba aí? Ninguém sabe samba aí! Você de casa, você tá sambando aí, tá esquentando as baterias ou você que nem eu? Tá só no sofá aí, tranquilão, tranquilão, só vendo pela distância, aproveitando o feriado! Se você tá na televisão, ligado, aproveitando o feriado, como eu, eu garanto que você vai dar boas risadas hoje! Nós já descobrimos mais de 15 milhões, olha aí! Quase 18 milhões, vai, vai, vai! E nós temos aqui quatro participantes que já estão no palco! Nós vamos conhecê-los agora, mas antes nós vamos conhecer os famosos que vão ajudar ou atrapalhar os participantes! Vamos lá! Vou começar falando com o casal! Ele é moderno, já foi bailarina do Faustão e bailarina do Rodrigo Faro! Ele também é moderno, já venceu como eu, como eu! Deu uma carreira muito semelhante a minha, ele venceu vários concursos de beleza! E ele se conhecendo um real e brincando com fogo! Vamos conhecer, receber com uma salva de palmas a Thay Gonçalves e o Gabriel Veiga! Boa noite, Thay! Boa noite! Tudo bem, Marcelo? Boa noite, Gabriel! Boa noite! Quer dizer que vocês se conheceram no reality show, brincando com fogo, que é aquele que se a pessoa der beijo, abraço, aperto de mão ou etc, perde dinheiro! Fica liso! Exatamente! E me falaram que vocês fizeram todo mundo perder 300 mil reais, é isso? Não! Não! Não, não foi tanto! Tem um companheiro nosso que perdeu isso aí, a gente perdeu o Vitão! Perdeu o Vitão? É, Vitão! Ah, mas então foi só um selinho! Foi, foi! Um beijinho de boas-vindas! Digamos que dois beijos consideráveis aí! Foi um beijo consideráveis! Foi um beijo! E lá vocês se conheceram e ficaram? Foi! Tu acredita? Um reality de pegação entre aspas, né? Real de pegação? É! Você vai correr aqui pra você conhecer pessoas? É! Porque é real que a gente é solteiro que tá ali no propósito de conhecer os demais! E, com certeza, tem um segundo momento! Como é que eu me inscrevo? Casal! Hã? Como é que eu me inscrevo? Como é que se inscreve? Arrar o quê? Arrar o quê? Tu quer ir comigo? Deixa eu ver, vai pra ela aí! Ó! Quer ir comigo no reality? A gente se pega lá! E você, Otá, e você é bailarina, é isso? Isso! É bailarina? Exatamente! Você gosta de sambar? Agora hoje é sábado de carnaval, agora é sambar? Eu amo! Deixa eu ver, bom samba aí! Bom samba aí! Deixa eu ver se ela sabe! Vamos lá! Olha aí, olha aí! Igualzinho a mim! Igualzinho a mim! Eu faço assim também! Ah! Ai! E você, Gabriel, é bailarino também? Não, 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 não! Não é bailarino! Ele não! Dançando! Vou, vou! Aí já quebra também, né? Eu prefiro ela pra dançar! É! Vamos ver se vocês vão dançar agora no sentido figurado? Sim! Se vocês vão ajudar as pessoas ou atrapalhar? Vamos ver! Vamos ajudar! Fica aí vocês dois! E vamos conhecer as duas outras! Pau! 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 Mai e Karen! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Um prazer estar aqui com você, Marcelo! Mais uma vez! Prazer é meu! Mais uma vez você! A gente fez o mega senha! Espera um pouquinho! Boa noite, Mai! Boa noite! Boa noite! Boa noite, Karen! Boa noite! Tudo bem? Boa noite! Boa noite! Vocês aí de vermelho e verde Tão uma coisa maravilhosa Cor e vibrantes Pra trazer sorte E cada dia mais linda Obrigada E vocês vão cantar hoje, não vão? Vão, com certeza A música é chamada Não Me Liga A gente gravou essa música com o Matheus Fernandes Tá rolando aí E por que eu não devo ligar pra vocês? Se for cobrança, Marcelo Não liga, porque a gente recebe muito Cobrança oficial de justiça Não liga, pelo amor de Deus Ou se liga, a gente atende Vai dar tu, tu, tu Mas e se for o cara, se querendo Por que tu não me liga? Se for ex-namorada, não liga também Não me liga Ex-namorada, não liga Não me liga E foi o pendente Agora no momento não Cada uma tá namorando Ah, então o pendente também não liga Então não liga ninguém Não liga ninguém Na verdade pode, sabe pra quê? Contratar show, pode ligar Aí pode Ah, pra contratar show, pode Vai acabar lá a televisão também pode Vai acabar lá a televisão também pode Cacau não pode ligar Cacau não pode ligar, viu? Pode ligar, olha quem quiser Mai e Karen Lindas, muito obrigado pela participação E agora vamos conhecer os quatro participantes dessa noite Vocês sabem que aqui a gente começa com quatro pessoas Depois vão pra três pessoas, pra duas pessoas E somente uma pessoa vai concorrer até aqui no seu limite Um milhão de reais Vamos ter os quatro participantes dessa noite Vamos receber o passado O famoso Anuncio Ferreira 30 anos, auxiliada administrativa Boa noite, Luciene Boa noite, Marcelo Por quê? Porque o quê? Por que você mete a sua idade pra mais? Aqui tem 30 anos Você não tem ideia de 18? Não, eu tenho 30 anos Você tem 30 anos? Tenho 30 anos com essa cara? Isso Não precisa me dizer a água que você bebe Pra que você melhora um pouco Eu fiz plástico, não adiantou nada É pra dizer adiantou Não é pra vocês darem rezar É pra dizer adiantou Fala você, ovelha dos infernos Fala adiantou Olha a ovelha aí Ovelha tabajara aí Fala adiantou Tá bom, tá bom, muito bem Tá bom Luciene, você se ganhar dinheiro Quer fazer o quê, Luciene? Quero quitar minhas dívidas Tá muito endividada? Ah, um pouco, né? Gastou dinheiro em quê? Ah, com algumas coisas No final do ano E agora eu quero quitar É casada ou solteira? Sou casada Casada já? Então não vinha? E ele tá aqui ou tem casa? Tá aqui Cadê? 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 É o Ailton Isso, meu irmão Tudo bem, Ailton? Tudo ótimo Tudo bem? Tudo ótimo Você é artista Porque cara é de artista, não tem? Obrigado Parece aqueles que fazem aqueles filmes Aqueles filmes de cinema nacional Não é você? Não, não sou eu Gostaria, mas não sou Faz o quê na vida? Eu trabalho no tabelionato de notas Ah, trabalha no tabelionato? Tá, é Tá, muito bem E você trabalha junto com ele? Não Não trabalha? Não E quer dinheiro pra pagar as dívidas? Isso Vai pagar as suas dívidas ou as dívidas dela? As nossas A toda bem? É, tem que pagar É folgado, hein, amigo? Boa sorte Obrigada Vamos conhecer o segundo participante dessa noite Vamos receber com uma salva de palmas O Vinícius Vinícius, dia 32 anos Motorista de aplicativo Boa noite, Vinícius Boa noite, Marcelo Você é motorista daqueles que entrega coisa ou que leva pessoa? Levo pessoas e também entregam mercadorias também Entrega mercadoria? Sim Mas entrega junto com a pessoa ou não? Não, às vezes eles vão ser parados Eu, por exemplo, falo assim Faz favor, me entrega a Maia Cara em casa Você entrega ou não? Eu levo, eu levo Elas não deixam, elas estão comprometidas A Cris não deixa também Você é casado, solteiro ou vivo? Sou casado Mulher, tá aqui ou tá em casa? Aqui Tá aqui quem é a mulher? É a Kênia 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 É um país da África, tudo bem, Kênia? Isso, isso Você não fica com ciúme de ele ficar entregando moças por aí? Não Não? Não Você tem aquele negócio que você caça ele em tudo que é lugar? Sim, tenho Tem, mesmo? Fico só de olho E você fica olhando ele? Isso, rastei E aí você liga no FaceTime pra ele? Ligo Isso é um perigo danado Ai, ai, ai Tipo aí, viu, que é ele que eu quero Ela quer Ela que quer ligar Vocês tem O GPS A Thay tem também A Thay tem também Ela caça o Gabriel Por que lugar aí? Não dá ideia E se você ganhar dinheiro, quer fazer o que, meu amigo? Quero comprar meu carro próprio E investir Hoje você não tem o seu carro do aplicativo Não Você quer comprar o seu carro próprio? Quero comprar o meu Muito boa sorte pra você Obrigado Vamos receber com uma salva de palmas A terceira participante dessa noite A Isabela Isabela Lindo Isabela Lindo Isabela Lima, 26 anos Dentista 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 Eu, 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 hoje Eu tô comendo o peixe Aí, aqui, ó Tá precisando de uma limpeza Ai, meu Deus Tá bom Depois dessa, eu não pergunto mais nada Consegui ganhar dinheiro? Quer fazer o que? É brincadeira Quer fazer o que com o dinheiro? Eu quero quitar meu apartamento E o meu casamento Vai quitar o casamento? Ai, eu já queria Nem vários, minha filha Você fala comigo Que eu te dou instruções Como é que faz Eu sou especialista Depois você me dá umas dicas Então Sei Você quer quitar um casamento? Você é casada E quer acabar com ele? Não, eu vou casar Quero terminar de pagar Ah, você não vai quitar? Você vai... É, vou terminar de pagar Não E quem que é o marido? É o Ítalo, meu noivo É o... Cadê o Ítalo? Tá aqui É esse aí? Deixa eu ver Mostra os dentes Aí Você que fez a dentadura dele? Sim, você viu? Fez? Ficou boa Quando ele tira, você põe no copo Deixa a... Muito boa sorte pra vocês Por último, o quarto participante dessa noite é o Márcio Márcio Marques, que é sete anos e do caixão físico Boa noite, Márcio Boa noite, Marcelo Tudo bem? Você é educador físico? Isso, educador físico O que é? Profissão de ginástica? Ah, vai... Faz um monte de coisa, né, Marcelo? É mesmo? Profissão de ginástica, personal trainer Professor de futebol, vôlei Puxa vida O que pinta a gente... Tenta ministrar É casado? Sim, casado Ih, perdeu Perderam a chão Olha a morena linda que ela tava olhando pra você aí Ela botou a mão no coração Que nem a poesia Eu não é Mas aí se desapontou, tá bom E se ganhar dinheiro, quer fazer o quê? Quero zerar as pendências do apartamento que eu me mudei há pouco tempo E se sobrar, a gente divete, faz alguma coisa Muito boa sorte pra você Os quatro devidamente apresentados Devidamente apresentados Tá aí, Gabriel? Vocês vão conseguir ajudar esse pessoal, não? Com certeza E aqui pra eles? Estão preparados? Super Pronto Tá bom Agora vamos falar com as duas cantoras aí As perigosas aí A Pai Acari Vocês acham que vocês duas estão mais preparadas que a Thay e o Gabriel Ou vocês estão atrapalhadas hoje? Marcelo A gente é competitiva demais Nós somos muito competitivas Então assim Vai dar certo Eu vou começar com você Eu vou fazendo perguntas Vocês têm que adivinhar a resposta correta Se a pessoa adivinha, pode dar passinhos pra direita ou pra esquerda A sua casinha vai pra cá ou pra lá Se a pessoa não adivinha, fica parada onde tá Se a pessoa que vai adivinhando vai indo pro teu lado, pro teu lado Pode comer a sua casinha Aquele que primeiro comer a casinha do outro, fica no jogo E o que é comido, sai do jogo Tá bom? Tá bom Aqui o bom é comer e não ser comido Mas A casinha Não pode comer a casinha Vamos começar ou vamos? Vamos Começando com a Luciene Ferreira agora Vamos lá Luciene Arroz e feijão são alguns dos alimentos mais consumidos no Brasil Qual dessas opções é um tipo de arroz? É o agulhinha, o fradinho ou o de corda? Vamos ver se ele é boa de cozinha ou não Letra A Qual que é o tipo de arroz? O quê? Letra A Letra A? Repete Qual é o tipo de arroz? Sim O agulhinha, o fradinho ou o de corda? Agulhinha Agulhinha É Pra você Pra você que não entende nada de comida Ente no Manchabene Oficial É o canal de Culinária que eu apresento para a rispita de Resposta absolutamente correta Vai uma casa pra direita ou pra esquerda? Pra esquerda Vai uma casa pra esquerda e direção ao Vinicius Vinicius pergunta pra você, vamos lá É simples, hein? Fácil Andale, andale, andale É a fala de um rato de animação que usa chapéu mexicano Qual é o nome do rato? O rato é o Mickey O rato é o Ligeirinho O rato é o Gero Qual é o rato? Letra B Ligeirinho Andale, andale, andale Ligeirinho é o ratinho ricochete, é isso? Arriba, 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 arriba Põe o rato aí, põe o rato aí Eu assisti a isso Arriba, arriba Põe o rato aí Resposta absolutamente correta Parabéns Vai uma casa pra direita ou pra esquerda? Pra esquerda Vai pra esquerda uma casa em direção a Isabela Isabela, pergunta pra você Pergunta pra você E essa pergunta vou fazer pra você de casa também Olha a pergunta, vamos ver se a Isabela acerta Se você acertaria Na selva, os soldados usam uma técnica Pra não serem enxergados Pra quem tá, o inimigo tá, não enxergar ele Não visualizá-los Essa técnica se chama Cricolagem, panfletagem ou camuflagem Isabela, como se chama essa técnica que os soldados usam? Sim, camuflagem Camuflagem Sim Você acertou também Se não acertar, eu vou dizer uma coisa Essa tava fácil Resposta correta Onda pra direita ou pra esquerda? Uma casa pra esquerda Todo mundo fugiu, todo mundo Márcio, chegou a sua vez agora Quarta pergunta Na Copa do Cadá, o brasileiro Richard Lisson Comemorava seus gols fazendo uma dança Qual era a dança? Era a dança do Pombos? Era a dança do Cagados? Eu falei Cagados? Ou era a dança do Machichis? Qual era a dança? Era a dança do Pombo, letra A E como é que é a dança do Pombo? Ixi, Mário Como é que é a dança do Pombo? A dança do Pombo põe a mãozinha assim Tava engasgada, tava tentando tirar É, eu fiquei com o Willing Resposta absolutamente correta Onda uma casa pra direita ou pra esquerda? Vamos pra esquerda Todo mundo fugindo, todo mundo Pra esquerda Luciana é outra rodada Vamos lá Pergunto pra você o seguinte Qual dessas brincadeiras é uma mistura de pega-pega com ciranda? É estátua Corre cutia ou batata quente? Estátua O primeiro é estátua Corre cutia ou batata quente? Resposta A, B ou C? B Qual é? B É a B? Corre cutia? Isso É corre cutia? Nessa dança, nessa brincadeira O participante deixa um lenço atrás de alguém E essa pessoa tenta agarrar quem largou o lenço O nome da brincadeira é estátua, corre cutia ou batata quente? Corre cutia O que você respondeu? Foi também E foi chute? Foi Foi chute 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 Estou certo Corre cutia Corre cutia Anda uma casa para a direita ou para a esquerda? E agora? E agora? Ela demora mais para saber para o lado que vai do que para responder a pergunta Direita ou esquerda? Esquerda Eu vou continuar na esquerda Uma casa para a esquerda Ih, jogou errado Jogou errado Estou brincando, ninguém sabe Vinícius pergunta para você o seguinte Muitas expressões usadas no Brasil vêm de fora Mamma mia É uma expressão em qual língua? Alemão? Japonês? Ou italiano? Italiano Italiano? Não é mamma mia, não é japonês? É mamma mia Não Não Resposta correta Anda uma casa para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda Para a esquerda Uma casa Isabela Está todo mundo acertando, hein? As perguntas são fáceis Isabela, vamos lá Antibiótico é um medicamento que serve para exterminar Que tipo de organismo? Prejudicial aos seres humanos Ela é dentista, ela sabe É a bactéria O verme ou o ácaro? A bactéria Antibiótico Acabar com o ácaro Pode ser Você espeta o colchão, né? Resposta correta Vai uma casa para a esquerda ou para a direita? Ok Jorge vai para a esquerda Março, vamos lá Pergunta para você Qual o principal meio de transporte dos policiais Do antigo seriado chips? Patins? Motos ou carro? Só vai ser no chute, Março Não tenho nem ideia do que é chips Mas eu vou no mais improvável Letra A, patins Patins? Ela bota uma Kavazak Nil Põe o chips aí Olha lá Lembra do chips? É da minha réplica Para o chip, pô Empatiu um pouco O policial me atreve o outro Empatiu? É que nem Você olhou para mim e falou assim Esse cara sabe do chip Deve ser tão velho Que nem tinha inventado o carro ainda Resposta errada Fica no seu lugar plantado Ai, ai, ai E agora, Luciane? Agora eu vou complicar para todo mundo Tem que andar duas casas Freedom Foi um dos grandes sucessos de 1990 Quem é o cantor dessa música? George Harrison Seu Jorge Ou George Michael É o com Jorge, né? George Harrison Seu Jorge Ou George Michael Põe a música aí Nossa, Marcelo Essa tá difícil Mas vai ser a letra B Seu Jorge O Seu Jorge O Seu Jorge O Seu Jorge Tem aquele vozerão Sim O Seu Jorge, meu amigo Um abraço Seu Jorge Põe a música do Seu Jorge Esse é o Seu Jorge É o Jorge Michael Errou ficar parada No seu lugar de castigo Vinícius Tá todo mundo errando Agora vamos ver você Vamos lá Tem que andar duas casas Se eu tenho uma pizza inteira Eu corto a pizza Em oito partes iguais Cada parte da pizza Pode ser chamada de Resto Fração O resultado Fração Fração Depende Se eu comer as outras É o resto, né? Resposta correta Anda duas casas Pra onde agora? Outra direita Duas casas pra Luciane Jogou certo Isabela As perguntas estão ficando Mais difíceis A América do Sul Possui 13 países Qual desses países Não pertence A essa parte do continente? É o Chile? É o Equador? Ou é o México? Ao continente Do continente americano? A América do Sul Tem 13 países Ah, tá Não pertence Qual não é da América do Sul? É o Chile? O Equador? Ou é? Você de casa Não faz parte da América do Sul É o Chile? O Equador? Ou o México? Responde aqui Pro céu é o limite É... Acho que é México C É o México? Correto? Ele faz parte da América do Norte? Anda duas casas pra onde? Pra... Duas casas pra direita Fugiu Márcio tá parado aí Vamos lá Agora pra você Quando não existia celular As pessoas usavam telefone de rua Como chamava esse telefone de rua? Era o caixinha? Orelhão? Ou reservado? É a letra B Orelhão Resposta correta Anda duas casas pra onde agora? Pra direita ou pra esquerda? Direita Duas casas pra direita Luciane Vou complicar Agora pode andar Três casas Se você acertar Pode tirar o Vinícius Tá bom A pergunta pra você é a seguinte Agora Se você errar E ele acertar Ele tira você Antes do homem Repete as opções Era o cachorro? Era o rato? Ou era o gato? Que que era laica? Você de casa Que que era laica? Rato Era o gato? Mas laica é nome de rato? Laica é nome do que? Não é possível Do que? Passou Do que? Passou Resposta errada Perdeu a chance Era um cachorro Perdeu a chance De início Se matar Ganhou o jogo Tiro a Luciane Vamos lá Gustavo Borges Fernando Scherer E César Cielo São atletas brasileiros De qual modalidade esportiva? Ginástica Judô Natação O curso é a distância Natação O que? Não é judô não? Não Resposta absolutamente correta Claro Você pode andar Três casas decimais Pode andar pra cá E não acontecer nada Ou pode andar pra cá E ganhar o jogo Quando se quer Foi pra direita Tchau Luciane Foi uma pena Você pode andar Suas três casas Uma casa Duas casas Duas casas Três casas Tirou a Luciane Parabéns inícios Continuamos Tendo agora Com três participantes Início Isabelle Mas vamos ver qual vai sair Nós vamos pra dois Próximo jogo Qual é o segredo? Vamos lá Eu tô aqui com a Mai E com a Karen Quem vai jogar agora É a Mai Isso A Karen vai ficar quietinha Quietinha Não pode dar dica pra vocês Eu vou dar dica pra vocês Vocês vão ter que adivinhar Um segredo da Mai Aquele que adivinhar Já está classificado Pra próxima etapa Depois eu vou colocar aqui Vou colocar aqui A Thay A Thay Aquele que adivinha a Thay Vai pra próxima etapa E aquele que marca a bobeira Não vai adivinhar Nem da Mai Nem da Thay Thay Mai é lascado mesmo Que vai embora Eu achei que você tinha errado Não é Karen Podemos ou não? Bora Começando com você Vinícius Essa moça linda Maravilhosa do meu lado Acredite se quiser Ela já Pontinhos, pontinhos, pontinhos Durante um show Vixi Quem? Ela O quê? Já caiu Caiu? Resposta errada Não é caiu Já caí Mas não é resposta Mas não é isso? Desmaiou Desmaiou Se caiu Desmaiou Não vai desmai em pé Ela já falou que não caiu Desmaiou em pé Igual eu quando bebo Desmai em pé Não, resposta errada Márcio, ela já o quê? Ela já o quê? Já Ela já o quê? Ia falar de novo Ia falar a resposta Ele ia falar a resposta certa Ficou com medo Você viu? Você viu? Nossa Branco, total Chuta Vai perder Tropeçou Tropeçou Todo mundo quer que você caia Pois é, gente Pelo amor de Deus Resposta errada Vou dar a primeira dica Primeira dica Nós vamos dar pra Isabela Essa coisa é o quê? O que aconteceu? Imprevisível Imprevisível, Isabela Durante o show Imprevisível O que era? Vomitou? Jesus Todo mundo tá querendo meu mal, Marcelo O que é isso? Eu vou me benzer saindo estar aqui Ela é cachaceira Mas ela mande ela Não chega no show não Não chega, não dá PT não Não, não, não foi Márcio, o quê? Já esqueceu a letra Esqueceu o quê? A letra da música A letra? Como assim? A, B, T Esqueceu Tava lá o camarim Número A Ela errou o camarim É isso? Tava sentando E esqueceu a letra Será? Será? Será Será? Será? E aí? Eu acho que é isso Esqueci a letra Acertou? Acertou Vai, tá Gente, assim No mato Acertou O que aconteceu? Marcelo Primeiro show da dupla Primeiro show A gente dividiu certinho O repertório Ó, você vai cantar essa? Eu vou cantar essa? Vai cantar essa? Eu vou cantar essa Aí a última música do show, né? Não, o show foi lindo O show foi perfeito Saiu ótimo Mas era a última música Ela ia cantar a última É Quando eu comecei a cantar Não, ela passou a música inteira Cantando assim Eu só tenho a música inteira Eu falei, meu Deus Por quê? A gente tinha muita música Pra decorar Eu não consegui decorar as dela Eu não consigo decorar as minhas Então cada um na sua Só sei que foi um desespero Tão grande Como é que era a música? Você lembra a música? Não sei, qual que é aquela? Você lembra? A gente não lembra a música Não, mas só no ano Era a mão do Fernando Sorocaba Era a mão do Fernando Sorocaba Mas só no ano Sei lá Vou cantar Só vocês E ninguém que eu tava também O macho já está classificado Para a próxima fase Parabéns Muito obrigado Muito obrigado, Karen E agora vamos pro próximo segredo Vamos lá É verdade isso aqui? É verdade Mesmo? É verdade Mais uma coisa assim Íntima E íntima Ela pode falar em rede Na sua aprendizão? Pode É porque eu tava em conjunto também E tão tranquilo Tá tudo certo Tá bom Tá vendo, né Marcelo? Tá bom, ok Tá bom, vamos lá Vamos tentar adivinhar o segredo Quem vai tentar agora É o Vinícius e a Isabela O macho já tá classificado De vocês que matar Vai pra próxima fase E aí pode ir Pro milhão Porque aqui o céu é o Vinícius Vamos lá Vinícius A Thay e o Gabriel Precisam Parará, parará, parará Todo dia Todo dia? Todo dia Não tem descanso Sem descanso São jovens Não tem folga São jovens, né? Você tá rindo o que, ô? Vai, vai, vai Que tu tem esse ânimo aí Vai, vai, vai Até parece, vai Você fica assistindo Netflix Que eu sei Todo dia Trabalhar Trabalhar? É um bom trabalho Como é que chanta, mulher? Tênia Como é que é? Tênia Tênia Ô, Tênia Ele ficou com medo De você, né? Resposta Obviamente errada Isabela Treinar? O quê? Treinar Treinar? É, fazer academia Eu vou dar a próxima dica Eu vou dar a próxima dica Qual é a próxima dica? Qual seria a próxima dica? Vamos ver se é a academia mesmo É uma coisa que anima Qual é a próxima dica? Essa coisa dá pra fazer sozinha Dá pra fazer sozinha Essa aqui ficou vermelha Mais uma dica Mas eles preferem juntos Mais uma dica Transpira Mais uma dica Bíceps O que que é? Treinar Fazer academia Resposta absolutamente Correta Eles tem que malhar todo dia No sentido lato Não no sentido figurado Tá vendo? Já pensaram coisa errada aí Já estavam pensando coisa errada O Vinícius pensou coisa errada Ele falou bobagem Não teve coragem de falar não E a Isabela acaba de ganhar Então nós vamos pra próxima fase Que o Isabela e o Márcio Vão participar da próxima etapa Que é? A batalha Da batata quente Vambora Penúltima prova do programa A prova mais difícil Batata quente O Márcio Você tá vendo uma batata aí no chão? Tô Tá vendo? Tô Eu vou fazer uma pergunta pra você Quando eu perguntar Você fala assim Errei Tá bom? Tá Tá bom? Perguntei Errei Perguntei Errei Perguntei Errei Agora ela Perguntei Errei Perguntei Errei Fala, perguntei 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 Não, fala errei Agora você Perguntei Errei Vai, perguntei Errei Perguntei Errei Perguntei Errei Agora fala acertei Perguntei 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 Acertei Perguntei 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 Sempre. Tá preparada? Sim. Então você não vai jogar. Você também não vai jogar. Quem vai jogar é o Gabriel e a Karen. Tá bom? Márcio, como você foi o primeiro a ser classificado na etapa anterior, você escolhe. Quer jogar com o Gabriel ou com a Karen? Eu vou jogar com a Karen. Karen vai pra lá, Gabriel vai pra lá. Podem trocar o lugar. Agora eu quero ver. Vem cá, Márcio. Vem cá, Isabela. Fica aqui no meu ladinho. Fica aqui vocês no meu ladinho aqui. Vamos torcer, vamos torcer. Começando a batata quente, eu vou começar com a Karen agora. Começando com você, a batata quente da semana. Karen, a pergunta é a seguinte. Qual o primeiro mês do ano, Karen? Janeiro. Janeiro, resposta correta. E você, Gabriel, qual a parte do corpo que é afetada pela miopia, qual é? Os olhos. Os olhos, resposta correta. Que bicho é o Zé Colmeia, Karen? O Zé Colmeia. É. Se não souber, pula. Próximo. A batata tá chegando nela. É o urso. Qual a estação mais gelada do ano? O inverno. O inverno, acertou. E você, qual é a fruta base da cocada, Gabriel? Pouco. Acertou. O N ponto foi criado pra pousar o quê? Helicóptero. Acertou. NBA é uma liga de que tipo de esporte? Basquete, papai. Basquete, acertou. Cor principal da roupa do Zorro, qual é? Preto. Preto, acertou. Glória Maria, grande Glória Maria, minha amiga querida, foi uma famosa. O quê? Jornalista. Jornalista, acertou. Seleção campeão da Copa do Catar, quem ganhou? Quem ganhou? Meu Deus, quem ganhou? Se não souber, pula. Se não souber, pula. Argentina. Água que vampiro não gosta. É água o quê? Bento. Bento acertou. Meu Deus do céu. Qual é o grupo conhecido pela sigla RBD? RBD. Ih, agora, e agora? Não, não pode chutar. Rebelde. Ó, Rebelde. Isso. Acertou. Quanto é que é 99 mais 4? Meu Deus, 99 mais 4, 103. 103, já acertou. Qual é o estado aonde está localizado o Porto de Santos? Santos. Não. Resposta errada. Pessoa parecida com outra. É... Gêmea. Não. Sósia. Idade do alistamento militar obrigatório. 18 anos. 18 anos. Acertou, acertou. Camões, foi um famoso o quê? Camões. Camões, foi famoso o quê? Próximo. Se não souber, pula. É um poeta. Vara, anzol e molinete são itens do quê? Pesca. Da pesca, acertou. Você, vamos lá. Qual é o atual vocalista do Pixote? Você não vai... Quem é? É o Dodô. Pera Rio e Mineirão são o quê? Estáis. Estáis, acertou. Em média, qual é o número de tentáculos de um polvo? Sei lá. Próxima. Pula. 8. Nome do cachorro do Tintim, Tomé. Próxima. É o Milu. Qual é o esporte que joga o Rafael Nadal? Qual é? Rafael Nadal tênis. Tênis, acertou. Qual é o ano aonde foi realizada a Semana da Arte Moderna? Quando foi? Que ano? Pula. 1922. O que é o S na sigla FGTS? Pula também. Serviço. Primeiro nome do presidente Collor? Fernando. Fernando Collor de Mello, ok? Muito bem, vamos lá. Capital de Roraima. É... Acre. Ai, que desgraça. Boa vista. Uma resma da quantas folhas? Não sei, próximo. 500. Qual a profissão, Oscar Niemeyer? Qual é? Oscar Niemeyer, arquiteto. Arquiteto acertou. Ai, meu Deus do céu. Qual é o dia da banana em setembro? O dia da banana é o dia... Pula. Você... Pula 22. Autor que escreveu Os Três Mosqueteiros. Pula também. Alexandre Dumas. Nome do quarteto do herói Coisa. Patrícia Fantástica. Acertou. Não, não. A Tasmânia. A Tasmânia é uma ilha de que país? Não sei. A Austrália. Ano da criação da banda Sepultura. Ano da criação, não sei. Próximo. É, 1984. A troposfera é uma camada da... Troposfera? É. Da atmosfera. A atmosfera acertou. Personagem da letra J no baralho. Coringa. É o valete. Carteiro do Seriado Chaves. Pula. Seriado Chaves tem um carteiro. Como é que chama? Pula. É o Jaininho. Jogo de Atari feito pelo Steve Jobs. Como é que chamava? Caramba! Nintendo. Não. Breakout. Profissão do Sherlock Holmes. Qual é a profissão do Sherlock Holmes? Detetive. Onde pode ser que te faz? Vai, vai, vai. Cartografia. Cartografia. Estude e produz o quê? Aí. Mapa. Mapa acertou. Cineasta que fez o filme Tempos Motores. Modernos. Qual é? Pula. Charlie Chaplin. Nome do sol da bandeira argentina. Pula. Sogmaio. Na mitologia, que animal é cerbero? Cerbelo? O cão de ferro. Não, é o caçom. É o caçom. Jogo mais competitivo que eu já vi nos últimos séculos. Os dois, todos os parabéns. Apesar... 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 Apesar do mau comportamento da Thay. Não, eu não vou fazer. A Thay estava aqui assim. A maior soprador... O Charlie Chaplin estava com a nossa. Aconteceram dois... Não. Aconteceram dois fenômenos. Tão nervoso aqui. Tem que eu mímica. Dois fenômenos aconteceram essa noite. De um lado, a Thay tentando sobrar tudo aqui. E eu tenho que virar a Thay. E eu ia ouvir a Thay. Eu ia ouvir a Thay. Eu aprecio o peão aqui. A outra coisa é essa fantástica criatura da Mai. Ele está representando a Isabela. Certo? A Karen está representando o moço aqui, o Márcio. Ele está representando a Isabela. Meu Deus. Ele acaba de perder. Meu Deus. A Mai é genial. Parabéns, Isabela. Moço, parabéns. Espírito de porco. Ai, desculpa. Ai, Deus vai te abençoar com isso. É. Quem vai para o milhão? Quem vai para o milhão? Não é, Isabela. Muito obrigada pela participação. É o grande Márcio. E sabe quem vai se dar bem agora? Quem? Sabe quem vai se dar bem? Quem? Você fez que sonhou, né? No meio de uma loira, uma morena. Que fantástica, né? Quem vai se dar bem? Quem vai se dar bem agora é o nosso participante que pode ganhar um milhão de reais. Porque aqui são o limite. Vamos para o desafio do milhão. Vamos lá, vim, pode na grana da saia. Vamos lá, bora. Márcio, parabéns. Você conseguiu chegar na fase final do jogo. Você derrotou um participante, outro participante, outro participante. Você ganhou, tá aqui agora. Agora você pode ganhar 5, 10, 25, 50, 100 ou até um milhão de reais. Porque aqui o céu é o... E o céu é o limite. Eu vou dar para você palavras embaralhadas. Vamos, coloca a letra. E você vai ter sempre que acertar um determinado número de palavras. Eu vou dar 10 palavras e você sempre vai ter um minuto e meio. Se você acertar 5 palavras, você ganha 5 mil. 6 palavras, 10 mil. 7, 25 mil. 8, 50 mil. 9, 100 mil. 10, das 10, 1 milhão. Qual é o problema? O problema é o seguinte. O tempo é o mesmo. As palavras estão embaralhadas. Eu dou uma dica. Não é só você desembaralhar. Eu digo mais ou menos o que é. Falo, isso aqui é tal coisa. Aí você tenta desembaralhar a palavra. Acertou, 5 ganhou, 6 ganhou, tal. Qual é o problema? Se você escorregar, você perde tudo que você ganhou lá atrás. Então, a cada vez nós perguntamos. Você me falou que a sua profissão era educador físico, não é isso? E que o seu sonho, se você ganhar dinheiro, seria... É zerar todas as pendências do meu apartamento, que eu mudei há pouco tempo. Você e a sua esposa mudaram para uma casa nova. Exato. Você está pagando aí as prestações. Sim. E você quer zerar, quer ficar com a vida tranquila. Ficar livre. É isso? Como é que é o nome da sua esposa? É Daniela. Daniela. É isso. Então, olha para aquela câmera lá, que está com a luzinha acesa, e manda um recado para a Daniela, que está te assistindo agora em casa. Espero que seja. Olha, Daniela, prometo não fazer nenhuma coisa errada aqui e voltar com algum dinheirinho para casa, tá bom? Nós temos aqui o Gabriel, a Thay, a Karen e a May, que elas podem te dar conselho, mas elas não podem chutar. Nossa, que difícil. Não pode chutar. E não pode soprar. A Thay é a maior sopradora da faz da dela. Ela não vai soprar. Não. Podemos? Podemos. Um minuto e meio no relógio. Primeira palavra é a seguinte. Diga. Tem flores e exige cuidado. Sim. É o jardim. É o quanto a gente fala. Segundo. Roupa com botões. É a... Camisa. O cara é bom. Cidade fica longe da capital, não é? A capital fica lá, longe. Fica no interior. Muito bem. Ainda falta um minuto e dez. Comida no passarinho. Qual que é? Depende do passarinho. ao PISTIP. Tem ação, terror, suspense, alguém? É o filme acertou. Muito bom. Faltando um minuto do minuto e meio, em 30 segundos, ganhou cinco mil reais. Pô, dinheiro aí. Muito bem. Muito rápido. Que tal ele? Muito bom. Eu achei que ele foi... Tava bem concentrado. Excelente. Excelente. Você soplou? Não, prometo. Não sofrei. Não tem caixinha. Tô nem dando dica. Eu nem tô olhando pra você agora, você só tá lascada. Não, eu não tô nem falando nada. Bom, cinco mil reais, teve que acertar cinco palavras. Eu dou dez, poderia ter... Não pulou, mas poderia ter pulado cinco. Agora, dez mil reais, você vai ter que acertar seis palavras. Pode pular quatro. Vai pra dez mil, lógico. Bora, bora. Vamos pra dez mil. Você entendeu que se você escorregar, perde tudo. Sim, sim. Por dez mil reais, um minuto e meio no relógio. Palavra na tela. Valendo. Guarda dinheiro e também documento. O que que é? É a carteira. Muito bem. Ela é boa. É um doce branco que tem ameixa. Aliás, eu adoro e meu pai gostava também. É o manchage. Muito bem. Mordedura de mosquito. É a... É a picada. Cara, é bom. Só acertar seis. Luta acompanhada pelo berimbau. Tarantum, tarantum. Capoeira. Palavra número cinco. Usada pra lavar a louça. Que ela nem deixou pra mirar. O árbitro de futebol é o juiz. Ele ganhou. Vai, tá bom. Vai, tá bom. Vai, tá bom. Ele tá sem quase um belíssimo. Eu acho que é flagão. Eu tô achando que é final. Quem registrou aí? Ele ganhou faltando quanto? Hoje vai sair. Hoje vai sair. Sabadão de carnaval. Hoje vai sair. Hoje vai sair. Sabadão de carnaval. Vai sair dinheiro aqui. Vai sair dinheiro aqui no sabadão de carnaval. Vamos lá. Põe dinheiro na mesa. Alguém da produção viu quanto tempo que faltava quando ele acertou os 10 mil? Alguém viu quanto tempo? Eu vi 51 segundos. 51. Então vamos lá. Cinco palavras, 60 segundos faltavam. Aí. Seis palavras, 51 segundos. Agora sete palavras. Se continuar essa, ele tá comendo nove segundos por palavra. Então, 60, 59. Quanto é que é 51 menos 9? 51 menos 9. Menos 9. 42. É 42. O homem é matemático. 42. Além de bonitão, inteligente. Pra puder aqui, deu certo. Muito bem. Na medida que você vai fazendo mais palavras, você vai comendo mais tempo. Você pode pular menos palavras. Agora sete palavras. Eu dou 10. Você pode pular três. Em compensação, você é mais que dobro o dinheiro. 25 mil reais. Vai dar certo. Para ou continua? Para ou continua, Karen? Eu acho que ele tem que continuar, porque ele tá muito rápido. Não, tá muito bem. Não tem que ir. Mas sobra o tempo ainda. Se ele tá sobrando o tempo, eu acho que tem que continuar. Continua. Continua. Não quer dizer que eu me responsabilizei. Fala com a tua mulher lá. Pergunta que você faz. Pergunta que você faz. Vou, né? Vou. Tá casada com o tempo. Ah, é uma longa história aí, mas tenho já uns 5, 6 anos de indas e vindas. 5, 6 anos de indas e vindas. Exato. Não, e eu gostei. Tá dando certo o casamento dele, que você viu a tensão que ele dá pra ela. Ele vê pra ela. Você viu como é que ele pergunta. Ele fala assim, vou, né? Tá bom, pô. Fude ela que a mulher larga ele. Depois volta. Para ou continua? Bora pra 25 mil reais. Por 25 mil reais, um minuto e meio no relógio. Palavra número 1. Via secundária transversal. Pula. Não entrou. É a travessa. Acúmulo de dinheiro. É a riqueza. Mamífero que habita o mar. É a... Aleia. Bebida com pinguinimão. É a caipirinha. Vai ganhar. Acentou. Acento. A pessoa fala. A pessoa fala com acento assim. Pula. Fala que é o sotaque, rapaz. Comum em caso de torção. Uma pessoa que tem uma torção, ela usa uma tornozeleira. Aí, fácil agora. É o mesmo que títere. Não, essa é difícil. Essa é difícil. Pula. É maionete. Vamos lá. Usado no assentamento de ovenaria. Fácil. Fácil, rapaz. Fácil, fácil. Aê, aê. Isso, isso. Isso, isso. Argamaça. Ó, ó. Boa, vamos lá. Ásia e África. Venderam bastante o quê? Isso. 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 Vai. Vai. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Um sinônimo de constrição. Uma pessoa, ela tem uma constrição. Ela, 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 vai, 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 vai. Pula a andar? Não dá pra pular que você já pulou lá atrás, rapaz. É uma constrição. Ai, 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 ai. Ai. Ó a constrição. Ah, não, ah, não, ah, não. É o arrependimento, rapaz. É o arrependimento do quê? De ter ido no 25. Olha pra tua mulher. Fala com ela agora. Não vou nem olhar. Ele parou nos 25 mil reais. Perdeu 10 pontos, Márcio. Perdeu 10 pontos, Márcio. Mas agora eu vou falar uma coisa que vai sair muita, muita, muita coisa, sabe aqui? Pra você, pra você, meu telespectador, minha telespectadora querida. Você já conhece o maior festival de prêmios da televisão brasileira? É o Rede TV Plus. Agora é o seguinte. Nós estamos sorteando prêmios pro Brasil inteiro. Ah, duvida? Você duvida? Então tá bom. Então eu vou falar agora. Eu vou falar agora com quem ganhou um carro. Alô! No entanto, alô! Quem tá falando? Eu sou o Maurício Loureiro. Eu ganhei uma BMW X1 no festival de prêmios da Rede TV, no programa O Céu é o Limite. Parabéns. Qual o recado que você tem dos nossos telespectadores que estão assistindo? Eu assinei, acreditei e ganhei. Muito obrigado e parabéns mesmo. Parabéns mesmo que esse carro ou você usa e gosta muito ou você venda e mude a sua vida. Todo dia, toda semana, todo mês nós temos aqui sorteios do Rede TV Plus, o maior festival de prêmios da TV brasileira. Daqui a pouco eu vou sortear não um prêmio, não dois prêmios, não três prêmios. Eu vou sortear 14 prêmios. Pra você, 14 prêmios. Os 14 prêmios valem quase 20 mil reais. Tem airfryer, tem forno elétrico, tem as panelas fantásticas da Polishop, tem aquele robozinho aspirador, tem até Nintendo Switch pra garotada. 20 mil reais em prêmio, vou sortear daqui a pouco pra você. Ah, eu não sei como é que participa. Entre no redetvplus.com.br Daqui a pouco eu vou pros comerciais, entra no Rede TV Plus, você preenche, assina, já está concorrendo. Nós já distribuímos muitos, muitos, milhões de reais. E todo dia tem sorteio. O próximo pode ser você. Entra aí, preenche direitinho, é facinho, vê direitinho como é que é. Entra na família Rede TV Plus e quem sabe você pode ganhar um prêmio fantástico, ou agora mesmo, 14 prêmios de uma vez pra você. Bom, quero agradecer a você pela audiência e quero agradecer a tu, Márcio. Foi valente, tentou 25 mil reais e ele tá realmente com arrependimento na cabeça dele da nada. Você achou que se fosse, ia? Que se ele fosse, ele ia acertar, né? Não, achei que ele ia conseguir os 25 mil. Se fosse, ia? Se fosse, ia, né? Entendeu? Entendi. E aí, o que você achou que aconteceu? Ficou nervoso ou estava difícil? Estava um pouco. Estava um pouco. Porque a palavra é muito grande, né? Dá uma embaralhada, fica nervoso. Você teria acertado, Gabriel? Acredito que não, pelo pouco tempo que faltava. Estava apertado, né? Estava muito apertado. Estava apertado. Porque à medida que vai aumentando o número de palavras, o tempo mesmo vai espremendo, né? Vai ficando mais difícil. Meu amigo, parabéns pra você. Tudo de bom. Se tiver uma repescagem, vou te chamar. Tá bom. Como é que eu mando a patroa, né? Como é que eu mando a patroa? É, Daniela. Daniela, Daniela, perdoe. O rapaz veio bem intencionado. Ele falou pra mim nos bastidores assim, Tudo que eu quero é dar todo esse dinheiro pra Daniela. Você tem sogra? Tenho. Como é que ela chama? É a Rose. É, ele falou assim, Eu, se eu der 25, eu vou dar tudo pra Rose. Do 25 pra cima vai ser também a mulher. Do 25 ao 50 vai ser cachorro ou não? Não. Gato? Não. Periquito? Não. Papagaio? Nada. Carro? Tenho carro. Como é que é o nome do carro? Carro? Corolla. Agora é rependido. Do 25 ao 50 vai pro Corolla. Do 50 ao 100 vai pra mãe dele. Do 100 é um milhão. Eu vou choquei. Bom, o resto ia ficar pra você. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Até a semana que vem tem mais de São Luís pra vocês. E bom carnaval. Música de carnaval, hein? Boa música de carnaval. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha, olha. Eu e ele estamos samba no pé, ó. A gente só faz assim, ó. A gente só faz assim, ó. Tchau, pessoal. Até a semana que vem. Muito obrigado. Não se esqueça do link. Tem mais do Só Limite pra você. Tchau. 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 Tchau.